Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? A gente tem diversas notícias sobre Shiba Inu, porém o seu preço não sobe, a gente vai bater todo esse papo com vocês aqui devido ao mercado pessoal, o mercado aí tá em queda, tá? E mercado em queda é muito difícil, apesar de que o Bitcoin tá ali 25.535 dólares a gente teve aqui ó, aumento de mil por cento da taxa de Shiba Inu Shiba Inu emerge forte em meio a crise de atualização emocionante Shibarium continua prosperando e atinge barco de utilidade Previsão de preço de alta de Shiba Inu Shiba Inu, quanto dinheiro você precisa pra ganhar se Shiba excluir dois zeros atingindo 001 Produtos Shiba Caos misteriosos, produtos físicos revelados e a venda de produtos com Shiba Inu e outras coisas A gente tem aí o preço da Shiba Inu hoje subindo 2.19 A gente vai falar sobre possibilidades, tá? E onde seria o melhor ponto de compra ao meu ver, na minha opinião Pra você não tomar assustos no mercado Você tem a Shiba Inu valendo 00006, 702 Com a subida de 2.18 3.9 bilhão de dólares em seu projeto E 61 milhões em volume nas últimas 24 horas Eu acho muito pouco, tá? Devia ter pelo menos uns 300 milhões aqui Pelo menos 10% de toda a capitalização de mercado Tá aí perdendo preço, perdendo valor, meus amigos, isso mesmo Eu também sou investidor de Shiba Inu, tá? Vou levar ela para longo prazo Então não se enganem Nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Aquele abraço, vamos pra mais um dia de análise aí pra vocês A gente tem a Shiba Inu o quê? Em forte tendência de baixa Pessoal, vocês sabem que apesar de eu ser investidor de Shiba Inu Aqui no meu canal Se ela estiver caindo, eu vou falar Olha, vai cair, vai cair muito Se ela estiver subindo, vai subir, vai subir muito Eu tenho um alvo apocalíptico pra esse semanal O alvo lá embaixo Um alvo brutal, meus amigos Isso mesmo, eu não vou mentir pra vocês Eu ainda espero a Shiba Inu lá Talvez até ganhando um zero, tá? Isso mesmo, é o start desse grande alvo A gente já testou o 23 de Fibo Só que o alvo dessa brincadeira É um nenenzinho que ganha outro zero lá embaixo Possibilidades agora Do que pode acontecer para o comprador nessa região Caso o mercado voltasse em outseason O comprador dessa região e o mercado fosse lá no seu topo histórico Pessoal, deixa eu puxar aqui bem pequenininho Pra deixar visível Só pra vocês entenderem as possibilidades Até que fala ali nas notícias também Se você é um comprador feliz da vida Tranquilo, sereno, tá atrasado Tá comprando na região dos 650 Você tem a possibilidade Você tem a possibilidade Caso ela vá no topo histórico De ganhar 1250% Tá? 1250% Mas se ela ganhasse mais um zero nessas quedas O que seria muito interessante para os investidores Devido ao ecossistema O tamanho do projeto E algo mais E ela chegasse aí Lá nos 800 No 00008 Tá? E a gente cai aqui Para a Gate.io Que eu vou dar esse exemplo para vocês Tá? Shib A gente vai abrir o token Shib aqui Na Gate.io Pra gente testar o que? Possibilidades Imagina só que a Shib é uma menina brincalhona Vai chegar lá e vai ganhar mais um zerinho Você foi lá e comprou 100 doletinhas, tá? Então beleza, 100 doletinhas A alta histórica da Shiba É lá no 80 e pouco Deixa eu ver aqui Quando foi a alta histórica da Shiba Qual foi o preço Nos dados de mercado Bota tudo aqui E a alta histórica da Shiba Foi lá nos 80 Nos 74 Aqui no CoinMarketCap Lá na Binance Se eu não me engano Marca 80 e pouco, tá? Vamos botar aqui pelo da Binance Que é por onde eu vou operar, né? Obviamente falando Eu vou operar por aqui A máxima da Shiba foi 88 Tá? Então a gente já sabe que a máxima é 88 Se ela voltar nos 80 Nos 80 E ela cortou E ela cortar dois zeros Daí pra cá Então é essa quantidade de Shib Se chegar na casa do 8 E cortar aqui Mais um zero Você ganharia 10 mil reais Comprando 100 dólares 500 reais Você ganharia 10 mil dólares Perdão Seria em torno aí de 49 49 50 mil dólares Interessante, tá? Se ela só ganhar Se ela ficar aí por esse zero mesmo E voltar a subir Você só tem a possibilidade De ganhar aí De ganhar aí 1.200% Caso ela rompa aquele topo lá E vá na próxima casa Pra quem tá comprando nos 600 Vá até os 600 Aí você pode ganhar os mesmos 10 mil dólares Tá? Comprando 100 dólares Preço tá interessante? Tá interessante Mas Você tem que analisar as possibilidades É melhor comprar a Shiba Indo numa grande queda Do mercado E aproveitar O preço barato Que você pode Ter aí a possibilidade De cortar 2 Até 3 zeros Na próxima alt-season Do que você só tem aí A possibilidade De cortar talvez 2 zeros Se entrar muito Muita capitalização De mercado A gente tá falando Que ela precisaria Pra cortar 2 zeros Nessa região De mais ou menos Pra chegar lá nos 600 Que é o alvo De quem tá comprando Nesse fundo Mais ou menos 70 bilhões de dólares É muito dinheiro Pessoal Tá? Então A gente precisaria Que o Bitcoin Chegasse a mais de 120 mil dólares Pra ela bater Esses alvos aí Com a capitalização De mercado Aqui chegando A 5 trilhões De dólares Pra ela bater Esses alvos Então Vamos pensar Com o pé no chão Vamos ver Quais são as possibilidades Melhores Pra nós Investidores Eu também sou Investidor de Shiba Inu Como eu falei Com vocês Vou levar Até a próxima Autosizão E lá a gente Vê o que é que faz Essa foi a minha Análise de Shiba Inu Se você gostou Aproveita Deixa um like E torna-se inscrito Do canal Lembrando que Nada que eu falo Aqui é recomendação De compra e de venda Aquele abraço Pra vocês Até a próxima E fui Tchau